Olá pessoal, estou aqui com a Luana da Malua Beachwear Moda Praia, é isso? Isso. E me diga uma coisa, hoje nós estamos aqui na feira de artesanato Bendito Mercado, o que é que você trouxe hoje aqui para a feira? Vamos mostrar algumas peças? Vamos, vamos sim. Tá, aqui. Eu trouxe Hot Pants. Como é que é o nome? Hot Pants. Hot Pants. Isso, Hot Pants que são os modelos mais de cintura alta, que modelam mais o corpo. Tá, em média quanto é esse Hot Pants? Esse aqui, a gente está com o preço promocional para a feira, então esse daqui está R$99,90. R$99,90 é assim, estamos batendo lá. E aqui tem mais peça. Sim, e aí aqui tem as cortininhas, tudo com bojo removível. Também está com o preço promocional para a feira, que está na faixa de R$79,90. Essa é um biquíni, né? Isso. Cortininha, que você fala. Cortininha, cortininha. Tá. Temos os diferenciados também. Tem mais peça ali. Isso. Dá para tirar dali e puxar um pouquinho. Tá. Está na faixa de R$89,90. Tá, decoração em abacaxi, está aí, legal. Isso. E aqui tem mais, tem o verde aqui, né? Tem. Esse está escuro, mas vamos pegar esse aqui, ó. Esse daqui está legal. Tem esse também, que é floral. Quanto é em média? Esse também tem R$89,90 também. E aqui a gente tem a coleção de outono e inverno agora. É. Que são maiôs de neoprene também. Maiôs de neoprene. Isso. Vira ele aqui, aí é a frente, tá? Isso. Isso é para surfista também. Isso, para surfista. Legal. Esse daqui está na faixa de R$219,00. 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 Ou seja, e aqui... Tem de manga curta também. Ah, tem também de manga curta. Olha aí. Quanto muito colorido, quanto... Esse aqui está na faixa de R$189,90. R$189,90. E aqui tem mais um aqui que eu estou vendo, ó. Né? Cortininha. Cortininha. R$79,90. R$79,90 o conjunto. E aqui peças... Peças acessões. Dá na faixa de R$19,90. R$19,90. Ou seja, uma diversidade grande da Luana do Marlua. Me diga uma coisa. Se eu gostei da peça, quero comprar, não vim aqui hoje, como é que eu te acho? Consegue achar a gente pelo Instagram, marlua.bitware. Consegue achar também pelo site, www.marlua.com.br. E a gente vende nas atividades também. Legal. Vou mostrar aqui, ó. Vamos ver se o cartão pega legal. Tá aí, ó. Marlua, Bitware, Luana, Benite. Tá no Instagram, com Marlua, Face Marlua. Tá aí também o site, né? Isso. E tem o 995172010. Exato. Luana, sucesso sempre. Obrigada. Valeu.